Cerca de 50 moradores de rua da cidade do México tem conseguido passar pela pandemia do coronavírus graças a ação de uma ONG formada por mulheres trans que pelo menos uma vez por semana distribui comida preparada por voluntários no centro da capital mexicana. O objetivo do coletivo é dar assistência ao sem-teto neste período de vulnerabilidade social, já que muitas das participantes da ONG também já passaram pela mesma situação, conforme explica a diretora da associação, Kenia Cuevas Além dos moradores de rua, a ONG oferece assistência social a outros grupos vulneráveis, como prostitutas e usuários de drogas oferecendo também serviços de saúde e eventos culturais Chamado de Casa das Bonecas, o coletivo foi fundado em 2018 depois do assassinato de uma trabalhadora sexual trans perto de uma estação de metrô da cidade Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!